Acabou já. Acabou. Sexta-feira logo. Acabou. E sabe por que está se mal, mano? A situação está caótica. Sabe como já que hoje é sexta-feira? Qual é a ideia? Aham! Isaac, tem uma ideia. Quer ligar com a minha madrinha. Ela tem muita pena mesmo. Isso que te lê. O nome dela é Mbuyalo. 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 Não sai nada. Mbuyalo. Mbuyalo. Vai chamar. Mbuyalo. Mbem. 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 Sim, digníssimo, te troto, diga. Madrinha, sabe o que aconteceu? Antes de ontem, nós dormimos à fome. Onde dormimos à fome? Então, meu filho quis fazer um plano de roubar a manga. What? Sim, mas quando subiu na mangueira, teve um acidente. I never before did. O seu bebezote caiu? Sim. Que sabe, se deslocou de cima, veio um da tata mesmo. Até embaixo, mas como caiu, caiu cabeça para baixo, pé para cima, veio tipo Nike, caiu do ombro assim, caiu tipo Nike, cá. Em forma de um Nike. I just believe it. Jesus, creepies. Assim já estou mal, não consigo reparar duas vezes, madrinha. Ai, meu bebezote, mas... Queria aqui, me ajudar um pouco, madrinha. Por favor, madrinha. Tem que prestar atenção nas crianças. Sim. Por que deixam criança de... Sabe, sinceramente, você, pá, sou depredente de Guanimba, pá. Digníssimo. O seu, com os seus, tem o nome de quem? O nome? Sim. O multidato, o multidato. O nome do que falou aqui na bolinha. Ah, se tudo, tudo bem, tudo bem. Vou mandar agora. One moment. Sim, sim, sim. Ai, sinceramente, tem pés, tem pai que dá por dar porrada mesmo até todos os vizinhos aplaudirem. Ai, sinceramente, não são responsáveis. Ai, né, babi foi de... Ah, não, a minha madrinha, eu confio, pá. Mas é assim. Eu confio da minha madrinha. Já, eu não posso ficar sem vira, eu. Não posso, pá. Vou enviar agora. Confio, tem muita pena isso. É 12 mil e percento. Isso! Não vou. Uns da merda hoje, mano. Entrou mil e duzentos. Espera, deixa eu confirmar. Madrinha! Ah, já era seu perro, não é? E entrou a dinhe... Não, tá apaixonado, Rodrigo? Entrou o dinheiro? Adrinha, meu filho, já estava a respirar, irmão. Muito obrigado. Oh, que bom. Olha, vou dar uma visitinha aí em casa. Sim, posso ficar desligado dois dias? Não, não pode se preocupar. A criança vai ficar bem. Tá bom! Sim, sim, madrinha. Sim! Toma! A merda, mano. Não pode brincar comigo. Esse mil e duzentos. Aquele não dou. Aguixo de aqui, sou cá. Acaba uma gulaquinha, minha amiga. É. E aí... E aí... E aí... E aí... Ah... Sabe, na semana passada, aquele mil e duzentos que me deu madrinha, se facilitei, vai? Sabe, é super guto, mano. Super guto. Então, hoje é fim da semana. Bira acabou. Qual o plano, mano? Não pode brincar comigo. Eu quero ligar e fazer uma alternativa, que eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar assim. Eu tenho amigo. Tenho cabeça para processar. Sim, mas de acordo, é só funcionar. Aqui não brinca com essa cabeça, mano. Essa cabeça é quase um motor. Pode pôr no avião, fazer andar o avião. Essa é a cabeça, mano. Processamento. Isso é um cilindro, mano, 120. Esse número está cheio, mano. Como madrinha, na semana passada, lhe burei, alegando que meu filho caiu. Vou lhe deixar stand-by. Stand-by, não vou mexer a minha madrinha. Me facilitou 1.200. Agora que é por causa outras pessoas. Tenho cheio de amigo, mano. Eu sou muito conhecido. Eu aqui número de silore tenho. Posso ligar para silore agora? Dizer, mbuya silore. Se for a gente, senão eu confiar antes. Eu vou enviar 1.400 agora mesmo. Sim. Eu vou enviar para ligar agora pra 20 fingers. Mbuya 20, vah? O udo, mano, que lhe diga. Eu vou enviar agora mesmo. Eu vou enviar agora mesmo. Teste de número. Como vai ligar agora? Carboice. Está a favor de você! Why thing? Não! Enginham! Esse é um filósofo. Esse é um filósofo. Precisa de bom ensaio. Esse Boice? Aquele bolado. Esse não dá 1.200 como aquela madrinha. Essa vai dar dinheiro mesmo. Só precisa de talento, responsabilidade. E só como sou responsável. Precisa de ensaio. Mini ensaio? Não é nada, Mari. Eu tenho que comer esse fim dessa semana aqui. Eu tenho que curtir muito, Mari. A bebida acabou. Ensaio. Alô, Boice. Como está? Isso aqui fez isso. Vai me descobrir. Estudou muito aqui. Não, não. Aí vai ficar muito bem. Acho que não, não. Não, não. Mas. Boice já não... Bosse, Jack, como é que eu ia dizer? Sim, sim, com quem falo, desculpa. Titooto, sim, Bosse. Titooto, titooto, ah ok, ok, ok. Tá bom, tá bom, Jovem. Sim, Bosse. Um acidente, Bosse, na minha casa. Sim, sim, Bosse, Bosse. Minha esposa engoliu katana. Ok, mas katana como? Não sei! Minha esposa sim engoliu katana, tá na barriga. Sim! É para não ser efetivo, mas já é sempre habito dela. Antes de onde engoliu também o garafa de cerveja, ainda que a na barriga. Sim, necessito que Bosse me ajude, me help um pouco, Bosse. Senão minha esposa nafa, Bosse. Minha esposa, eu tirei embora para vir a sozinha. Help a mãe. Ya, não tem problema, não tem problema. Posso te ajudar, hein? Posso te ajudar, hein? Isso não faz nenhum caos. Posso te ajudar. Bosse vai me ajudar, né? Sim, Bosse. Eu sei que Bosse. Engoliu katana. Na semana passada engoliu garafa. Eu não sei se vai ser operado duas vezes ou uma vez. Sim. Ah, nada. Como Bosse, eu sou uma pessoa que cresceu no distrito. Pode enviar alguns valores e eu fazer coisas tradicionais. Eu sei que é feitiçaria. É feitiço. Bosse? Você há de fazer o quê? Não, é assim. Essas coisas tradicionais são de Bosse. Sim, mas agora vou mandar homens para virem na tua casa para poder averiguar este assunto. Há de mandar um equipe para minha casa? Sim, vão vir de ambulância. Não, não, não. Bosse. Ambulância é nada. Bosse. 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 Ambulância é nada. Bosse. Bosse. Para além de você gastar, eu vou mandar os homens para virem lá. Sim, de ambulância. Vão vir para poder levar ela para o hospital. Sim. Falei. Ambulância não precisa. É enfermeiro não precisa na minha casa. Envia dinheiro, vou tratar sozinho, Bosse. Sim, eu posso ir lá no curandeiro lidar terere ao difumitar aquela katana. Bosse. Ambulância é nada. Que nada. Bosse. Bosse. Se não quero, fica. Deixa, viago. Bosse. Se não quero ajudar, deixa. Nem minha madrinha me ajudou. Se você não quer me ajudar, me deixa. Mas por que você está a gritar na cena e quer ajuda? Não. Também só ajuda. Não quero mais. Afinal de contas, querias ajuda ou não? Não, não, não. Não quero. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não estou a fingir. Eu estou a correr com minha esposa. Não, não, não. Tchau, tchau. Opa. Esses jovens, pá. Pensa querer tentar burlar pessoas. Não faz sentido isso. Uma pessoa engoliu o katana, mas está a negar para a pessoa ajudar. Trazer as coisas, a ambulância, ir com o enfermeiro, está a negar. Esse quer tentar me burlar. Esses malandros, pá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.